Olá pessoal, tudo bem? Hoje, 14 de setembro de 2018, a UOL publicou uma notícia aqui sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, que eu vou passar essa notícia para vocês e fazer alguns comentários. O Brasil fica estagnado no ranking do IDH e ocupa a 79ª colocação entre 189 países. Antes de continuar a nossa notícia, eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, que dê o like, compartilhe os nossos vídeos e o nosso canal, divulgue também. Aproveite para dar sua opinião sobre o que você acha do canal e o que você gostaria de ver no nosso canal. Ok? Então vamos à nossa notícia. O Brasil ficou estagnado pelo terceiro ano consecutivo no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, permanece desde 2015 na 7ª 9ª colocação entre 189 países analisados. O desempenho brasileiro, atualmente, é bem diferente do apresentado entre 2012 e 2014, período em que o país avançou seis colocações na classificação. O relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, o PNUD, divulgado nesta sexta-feira, 14, aponta que o Brasil alcançou a nota 0,659, isso é, apenas 0,001 a mais do que o obtido no ano anterior. A escala vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. O IDH avalia o progresso dos países com base em três dimensões, saúde, educação e renda. Os indicadores brasileiros usados para fazer o trabalho são de 2017. Ao comentar os dados, a coordenadora da Unidade de Desenvolvimento Humano, do PNUD, Samutudor, foi diplomática. Estamos recebendo os dados agora, disse. Ela ponderou ainda que o número de países que participam da avaliação foi alterado. No ano passado, o ranking era composto por 188 países e territórios. Na versão atual, há um a mais. Além de revelar a estagnação, o trabalho mostra que o Brasil continua sendo um país extremamente desigual. Se as diferenças fossem levadas em consideração, o país cairia 17 posições na classificação. A Noruega lidera. O primeiro colocado no ranking preparado pelo PNUD foi a Noruega, que apresentou o indicador 0,953. Em seguida, vem a Suíça com 0,944 e a Austrália com 0,939. Nigéria é o último colocado que apresenta um DH de 0,354. Com a pontuação obtida, o Brasil continua no grupo classificado como de autodesenvolvimento humano. Além do Brasil, outros 60 países mantiveram sua colocação no ranking. Na América do Sul, Argentina, Chile e Suriname. De todo o grupo, 34 países subiram no ranking e 94 tiveram queda na colocação. Na América do Sul, apenas o Uruguai melhorou sua posição no ranking, passando de 56 para 55. Um dos indicadores responsáveis pela manutenção do posto do Brasil no ranking foi a saúde. A esperança de vida ao nascer do brasileiro é de 75,7 anos. Um indicador que ano a ano vem apresentando melhoras. Em 2015, por exemplo, era de 75,3. A área de conhecimento, por sua vez, apresenta poucas alterações. Desde 2015, anos esperados de escolaridade permanecem inalterados na marca de 15,4. A média de anos de estudo teve uma leve ampliação de 7,6 para 7,8 no período de 2015 a 2017. A renda, por outro lado, apresenta uma queda importante quando comparada com 2015. Naquele ano, a renda nacional per capita era de 14,3, caiu para 13,73 em 2016 e agora teve uma leve recuperação de 13,755. O IDH não usa a conversão real do dólar, mas o quanto se puder comprar com ele, chamado de paridade do poder de compra em inglês, que em inglês significa PPP. Dados do PNUD mostram que o desemprego no Brasil entre população jovem é o maior da América do Sul, 30,5%. Dos jovens com idade entre 15 e 24 anos, 24,8 não trabalham e não estudam. No Uruguai, a marca é de 18,7 e na Argentina, 19,7. É isso, pessoal. Isso foram os dados do desenvolvimento humano. Vale pensar algumas coisas sobre esse dado. O país demonstra ser um país extremamente desigual e essa desigualdade está relacionada à concentração de renda. Vale pensar também que essas medidas adotadas pelo novo governo com o impeachment da presidente Dilma somente vai aumentar o número de pobreza e, consequentemente, aumentar os problemas relacionados à saúde e à educação. Não esqueça que os nossos deputados, os deputados que aprovaram o golpe e a reforma trabalhista, aprovaram também que durante 20 anos o Brasil não vai investir mais, não vai investir em saúde e educação, apenas investir o mínimo possível. Melhor dizendo, nos serviços essenciais foram exatamente o que mais foi prejudicado. Então, esse reflexo dessa desigualdade, esse índice de desigualdade que aumentou principalmente a partir de 2015, observe bem que podemos perceber claramente que isso está relacionado também, seguramente, às mudanças que foram feitas a partir do governo que se instalou com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Se nós temos um alto índice de desemprego, se voltamos ao número de pobreza, o índice maior de pobreza, mais pessoas entraram na linha da pobreza, evidentemente que isso está relacionado às políticas públicas, às políticas sociais que não estão voltadas para a diminuição das desigualdades sociais, certo? Então, se nós temos um país que aprova uma proposta de conter gastos nos serviços essenciais durante 20 anos, eu falei, não é que não vai usar, mas que conter gastos o máximo possível nos serviços essenciais, nas necessidades essenciais, a saúde, a educação, a segurança, por exemplo, então, evidentemente que vamos ter problemas seriosos. Então, não poderia ser diferente esses dados que foram apresentados sobre o índice de desenvolvimento humano com o retrocesso que se iniciou com a derrubada da presidente Dilma Rousseff. Então, é isso, pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês nesse momento. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o like e de compartilhar e divulgar o nosso canal, ok? Até mais!